E ele bate pro gol e faz o dele com confiança, gol no cantinho, bateu firme, sem chance de defesa, defesaça, o que é isso? Ele pega o pênalti, pegou, pega o goleiro, vai bem o goleirão, bateu pro gol, ele acerta o pênalti, gol, foi lá, cobrou e fez, bateu pro gol, bateu pro gol. Termina a série de pênaltis.